Maldade Cê vem e passa o fim de semana e volta pra cidade Saudade Dolor, congelo, te mato de alta qualidade Mentira, bota, chapéu, a fivela pra te enlouquecer No céu da sua, porque hoje tudo fica zen Porque essa noite a lua é toda nossa Arrastando tudo, B.J. Knox Vem acabar com meu sossego na roça No céu da sua, porque hoje tudo fica zen Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu, cabi, você também Vem acabar com meu sossego na roça Se eu fingir e sair por aí na noitada Me acabando de rir Mas tu vai, tu vai tomar sim Se eu disser que não digo e não ligo que fico Só vou aprontar Esse é o Luan Gomes É que eu sando direitinho Assim bem miudinho Você não sabe acompanhar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Arrastando tudo B.J. Knox E ninguém me encontra E se me virem sambando De madrugada Se você for até lá Tu vai, tu vai tomar sim É que eu sando direitinho Assim bem miudinho Você não sabe acompanhar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Arrastando tudo B.J. Knox E hoje esses caras pretas De madrugadas Deus tá sós e já não pensa mais de nada Só quer dizer que a vida é única É única Eu e meu despreze É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver Que ver que tudo é passageiro Eu só tenho esses cabelos e vêm Que hoje eu fui desbagaçando Essa porra Quem mais tá sobre eu Vou deixar o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver os cara preta queimar Os cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu Onde virou dia Eu vim de trazer a rua Se uma ousadia Me tampa nada não Quem tá bom, topa o sono E quem não tá bebendo Bota fogo no botão E quantas vezes vi a cara De quem desacreditou E só foi motivação Hoje eu sei E o som virou E quem diria Logo nós de poeira Red e vulcão Cheiro de prosperidade Andando de nave do ano Joga esses cabelos e vêm Chega mais perto do meu corpo Neném Joga esses cabelos e vêm Se quiser ir pra onde eu vou Vou dar quadra bem Não é tão lindo demais a cena nós roubou Onde as taças faz um brinde a quem é merecedor Pela paz nessa quebra ela dá mais saúde e mais amor Quando achar que terminou a festa apenas começou Tudo diz pra ser É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver Viver Que tudo é passageiro É o que me faz Obrigado.